Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Warner, eu sou o Luiz Sillari e no Domingo Heróico de hoje, aproveitando a estreia que vai acontecer essa semana na HBO Max, que é a série Aquaman King of Atlantis, que vai mostrar ali o Aquaman de um jeito um pouco mais divertido, tentando se acostumar com isso, né, que é ser o Rei dos Mares. A série chega na HBO Max no dia 14 de outubro dessa semana, e inclusive essa série do Aquaman vai ser produzida pelo mesmo diretor que faz o filme do Aquaman, que é o James Wan. Então anota aí na sua agenda pra você não perder. E aí pensando nisso, eu junto com a produção da Warner, tivemos uma ideia. Por que não contar pra galera outras coisas incríveis que tem na HBO Max da DC, que não são as mais famosas, que a gente sempre fala aqui no canal, né, como os filmes do DCU. Então a ideia no Domingo Heróico de hoje foi realmente fazer uma curadoria na HBO Max e fazer um top 10 ali de alguns conteúdos da DC que não são tão conhecidos, que estão lá, mas que são incríveis, maravilhosos e muito importantes pra qualquer fã da DC assistir. E agora vamos lá. A primeira recomendação que tem lá na HBO Max, e cara, se você é fã da DC e vai adorar assistir, é a série Krypton. Ela é uma série que tem apenas duas temporadas, né, e conta a história ali do planeta Krypton, 200 anos antes do nascimento do Carl El. E o protagonista da série é o avô do Carl El, que é o Seg El. O legado da casa de El tinha sido manchado, envergonhado. Eu não vou falar muito aqui o que aconteceu, né, pra não estragar o mistério da série. Mas ela gira em torno do Seg El, que é o avô do Carl El, lá em Krypton, tendo que reconstruir o legado da casa de El, que 200 anos depois, né, a gente vê com o Superman ali, que é muito forte, cara. E além disso, tem vários outros personagens que estão lá. Uma coisa que eu gosto muito nessa série é de ver Krypton funcionando, sabe? Tipo assim, sem ser momentos antes da destruição e o povo tudo apavorado. Ver a sociedade kryptoniana ali, os costumes que eles têm e tal. Fora que a produção da série é incrível, os efeitos visuais, enfim. Vocês vão gostar, mano, assiste, velho. E agora vamos para uma animação. Eu vou tentar intercalar aqui esse top 10 com live actions e animações. Porque, cara, HBO Max é rica em animações ADC. Tem muita coisa lá, mas muita coisa mesmo. E uma que me chamou muita atenção foi Lanterna Verde Cavaleiros Esmeralda. E por quê, cara? Porque a gente não tem muitas produções audiovisuais do Lanterna Verde, né? A gente tem o filme lá de 2011 também. Tem a série animada e esse filme, que é muito legal, cara. Sério mesmo. Nós temos vários Lanternas Verdes nesse filme, né? A história dele gira ali em torno de Oa mesmo. Tava tendo um problema muito sério até envolvendo o Crona, que é um personagem que nos quadrinhos participa da crise nas infinitas terras. Tem a ver com o universo de antimatéria também. E aí nisso nós temos uma Lanterna Verde novata, chamada Arisia Hab. E aí ela conversa com o Hal Jordan, que tá no filme também. Ele conta pra ela ali a história do primeiro Lanterna Verde. Enfim, cara, eu arrisco a dizer assim que é o melhor filme do Lanterna Verde que eu já vi. Ah, é claro que é o melhor. Então se você não viu, assista. E agora vamos para a nossa terceira, que é a série Monstro do Pântano. Essa série tem apenas uma temporada, mas é uma temporada incrível, velho. Primeiro, ela é dirigida também pelo James Wan, que foi o diretor do filme Aquaman. E um ponto muito positivo da série são os efeitos visuais, que são muito bem feitos, são muito bons. E a série estreou em 2019, tem 10 episódios. E ela começa mostrando ali a interação da Abby Arcane com o Alec Holland, né? Que depois vem a se tornar o Monstro do Pântano. E ela traz esses aspectos também um pouco do terror, né? Que é característica do Monstro do Pântano, que é um personagem da Liga da Justiça Sombria. Então vale muito assistir, são 10 episódios ali que vão te entreter muito. Você vai conhecer melhor o personagem, o universo dele, a origem. Enfim, eu gostaria que tivesse mais temporadas. E agora, a nossa quarta é uma animação chamada Batman vs. Duas Caras. E é legal essa animação porque ela é meio que uma sequência da série do Batman do Adam West, de 1966. Eu acho legal assim, quando eles misturam o universo live action com a animação também. Então eu acho que vai ser muito nostálgico pra quem assistiu essa animação já. Muito divertido também. E é uma história do Batman contra o Duas Caras. E agora, a nossa quinta, que é em live action, que é a série premiadíssima de 2019 com 9 episódios chamada Watchmen. Eu lembro que em 2019, acompanhar o Watchmen foi uma experiência muito legal. Porque a cada semana saiu um episódio ali, a gente ia criando as teorias, né? Porque essa série é uma sequência direta dos quadrinhos de Watchmen. Ela não é uma adaptação igual foi o filme do Zack Snyder, por exemplo. Tanto é que ela foi planejada pra ter realmente uma temporada só. E mesmo com todo esse sucesso, eles optaram por não fazer uma segunda. Então se você leu a obra do Alan Moore, se você conhece o Watchmen, gosta, e ainda não assistiu, a série tá lá na HBO Max com os 9 episódios. E agora, voltando pras animações aqui, a próxima que eu quero recomendar pra vocês é Superman Entre a Foice e o Martelo. Ela claramente adapta os quadrinhos Superman Entre a Foice e o Martelo também. E conta o que aconteceria se o jovem Kalelo, o bebê Kalelo, ao invés de ter caído lá no Kansas, em Smallville e tudo mais, tivesse caído na União Soviética. E o que eu acho mais a hora desse filme é que ele se passa assim, em vários e vários anos, mostra como aquele acontecimento reverbera nos outros personagens da Liga da Justiça. Sabe? Tem uma vibe meio flashpoint, tá ligado? Porque ele mostra como mudou a vida da Mulher Maravilha, o Batman, o Lanterna Verde, o Lex Luthor. E agora, voltando pro live action, sabe uma série que tem lá, que eu não sei se vocês sabem que existe? É a série do Constantine. Pois é, o mesmo Constantine do Matt Ryan, do Arrowverse. Ele tem a própria série, tem apenas uma temporada. É uma série que estreou em 2014, né? Que estão totalmente conectados a essa série dele. Então é bem importante assistir pra entender. Tem outros personagens ali do lado mais místico da DC, né? E essa série introduz o personagem, se aprofunda mais na história dele ali. E é legal que tem alguns ganchos no Arrowverse que foram mostrados, principalmente ali na quarta temporada de Days of Tomorrow. E aí depois dessa série é que ele foi pro Arrowverse e começou a participar ali da quarta temporada de Arrow. Aí participou de alguns crossovers, aí foi pra Legends também. Então se você gosta dele em Legends, gosta dele em Arrow e quiser conhecer um pouco mais da história pessoal dele, de onde ele veio, É muito bom assistir. E continuando em Arrowverse, tem uma animação lá chamada Vixen. Que é um filme animado que se passa no mesmo universo do Arrowverse. Nós temos ali o Barry e o Oliver. Nas primeiras temporadas das séries, mais ou menos, na parte de ver pelos trajes ali, que tá bem no comecinho ainda. Tem o Sisko, tem o Star Labs. E conta a história da Vixen, que é uma personagem que a gente viu em Legends of Tomorrow. Na verdade, conta mais ali da neta dela, né? Enfim, eu acho que vocês vão gostar desse filme, esse filme também. Porque tem as mesmas vozes dos personagens do Arrowverse também, são os mesmos dubladores. A trilha sonora também é a mesma. Colocam ali a música do Arrow de vez em quando. A do Flash também. Tem eles conversando, sabe? O Barry e o Oliver agindo juntos. É da hora, cara. Então, se você tá com saudade aí do Arrowverse, quer ver algum material novo, assiste Vixen. E voltando pro live action, nós temos HBO Max também. O filme do Constantine. Mas, é claro, é um outro Constantine, né? Lá, o John Constantine é interpretado pelo Keanu Reeves. E esse filme é de 2005. Inclusive, até hoje, muita gente pede sequência desse filme. Tem muita gente pedindo pro Keanu Reeves voltar como Constantine. Também, né? Ele tá voltando aí agora a interpretar o Neil no Matrix. Vai estrear o Matrix 4 agora. Então, bem que ele podia voltar como Constantine também, né, seu Keanu? Por favor. Vai ser da hora. E eu lembro, né? Porque quando eu assistia o Constantine, eu era criança. Pô, foi lançado em 2005. E eu ficava com medo, cara. Falei, caramba, olha as coisas que esse cara faz, velho. E agora, pra fechar a nossa lista, eu quero recomendar pra vocês todos os filmes do Christopher Reeve como Superman. Lá tem a galeria, né? Inclusive, tem o Superman 2, versão do diretor. E essa versão nova do Superman 2, feita pelo diretor Richard Donner, foi lançada em 2006. 26 anos depois do lançamento original do filme. E ele tem muitos minutos ali de cenas novas que nunca foram vistas antes. E é uma versão muito importante, porque ele resolve ali algumas questões que ficaram desde 1980 na produção do filme e tudo mais. Então, eu acho que vai ser bem legal vocês, se são fãs do Superman, assistirem. E pode ser que muita gente não tenha visto essa versão, né? Os outros filmes, é claro, muita gente já assistiu. Se você é mais jovem e não viu, eu recomendo você assistir, porque é uma experiência muito da hora assistir esses filmes hoje. Porque, cara, o Christopher Reeve como Superman é uma coisa única demais, velho. Eu acho que nunca um cara que interpretou super-heróis se adequou tanto ao personagem igual o Christopher Reeve foi o Superman. Eu lembro que eu assisti aos filmes do Christopher Reeve quando eu era criança e falava, pô, da hora, divertido, Superman. Mas aí hoje, eu reassisti eles agora na HBO Max. É uma experiência totalmente diferente, porque você vê que os recursos visuais são muito diferentes. Porque, pô, o Superman não foi feito lá em 78. Só que o Christopher Reeve é tão incrível interpretando o Superman, que mesmo com essa diferença de efeitos visuais, né? O filme ser um pouco mais datado, o traje não ser ultra realista, igual os que a gente tá acostumado hoje em dia. Eu ainda compro a ideia de que, pô, ele é o Superman, ele voa de verdade. Inclusive, as técnicas usadas nesse filme pra mostrar o cara voando, é tão bom que é difícil você ver algo tão crível nos filmes de hoje em dia. Porque, mano, com a tecnologia limitada daquele jeito, eles conseguiram fazer o cara voar, de verdade. Você não enxerga ali cabos, você não vê tela verde nos efeitos. Então, pra fechar aqui a minha lista de recomendações, não podia deixar de falar desses filmes, porque foi uma experiência muito da hora pra mim assistir eles de novo, agora, sabe? Depois de todos esses anos. E depois de todas essas adaptações, né, que a gente tem hoje em dia de obras de quadrinhos pra comparar. Então, essas são minhas 10 principais recomendações de conteúdos da DC que nós temos na HBO Max. Fora tudo que a gente já falou aqui no canal, né, como as originais da HBO Max, né, que são o Superman e Lois, Stargirl, do Patrol, que tá acontecendo a temporada lá agora também. Fora tudo isso que a gente já falou, né, esse é o meu top 10 de produções. Comenta aqui embaixo se você já assistiu alguma, se você gostou. Deixa aqui também suas recomendações de filmes, animações, séries da DC, pra galera que tá lendo os comentários aí. Além de pegar esses 10 aqui que eu falei no vídeo, que são o meu limite, pegar os de vocês também, beleza? E se você ainda não se inscreveu no canal da Warner, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Todo domingo tamo aqui com o Domingo Herói, inclusive, na semana que vem vai ter o DC Fandome. E no domingo vamos tá aqui apurando tudo de melhor que rolou, os trailers, as novidades. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!